Meu nome é Cleide Braz, eu moro na Macambira, município de Mauliti. Sou irmã de Damião Luiz Braz, que faleceu num acidente na rodovia Mogi Bertioga, dia 8 de junho. Minha cunhada, até o momento, não teve informação de como vai receber a indenização, nem quando e nem quanto, porque o advogado entrou na justiça para conseguir a indenização. Só que a empresa está querendo entrar num acordo para não ir para a justiça, por conta da demora, do tempo que leva para sair o resultado. Só que os advogados não aceitaram a proposta da empresa, estão estudando ainda. A empresa criou um programa chamado TAC, que é para dar assistência psicológica, fisioterapeuta e pagar as indenizações às pessoas das famílias que faleceram. E também teve uma proposta, esse TAC também vai fazer uma creche no valor de 80 mil reais na comunidade de São Sebastião para suprir as necessidades do povo local e como forma de amenização da tragédia que teve naquele local. porque só na Barra Duno foram oito em Juque e o restante dos dezoito. Foram as pessoas que saíram para a sua localidade, mas moravam todos ali naquele lugar. Mas, minha cunhada, as informações que ela tem é através de Facebook, através de WhatsApp, porque o advogado não procurou ela, não teve nenhuma audiência ainda. Existem várias conversas, sai mensagem Facebook, WhatsApp, mas que a ela mesmo, até agora, ninguém foi lá dizer nada, ninguém. Ela está sobrevivendo com o trabalho dela e sobrevivendo com o trabalho dela e com os aluguel das casas que meu irmão deixou, que foram, ele tem duas casas alugadas. Ela estava terminando de construir outra, mas Deus não quis.